Olá amante dos animais e hoje iremos conhecer um animal que vive na África que parece mais uma mistura de canguru, porco, tamanduá. Eu me chamo Daniel Queiroz, você está no canal Descobrindo os animais. O porco formigueiro conhecido em muitos países como a Advaque, esse nome vem da língua africãs que significa porco da terra. Apesar de ser chamado assim não tem parentesco com os suínos. O seu nome científico, Oricteropus afri, é o mamífero sendo o único representante vivo da ordem Lúbuli dentata, um verdadeiro fóssil vivo. Esse animal que parece ter focinho de porco, garras de tatu, rabo de canguru, pelo de rato, é um animal bastante incrível e com orelhas de coelho, e com uma língua pegajosa como a dos tamanduais, pode pesar de 40 a 80 quilos, a sua altura um metro, e medir 2 metros de comprimento. Tem uma pele grossa e de cor amarela e acastanhada. Coberto com poucos pelos, tendo mais pelo nas pernas e nos braços. E orelhas compridas e bicudas, uma língua comprida e pegajosa que pode medir até 30 cm. A sua dentição é a única na classe dos mamíferos. O adulto tem 20 dentes. Os dentes não são revestidos e se desgastam facilmente. Mas para compensar perdas de dente, nascem novos dentes. São animais noturnos que passam o dia dentro das suas tocas subterrâneas, para fugir do calor e se livrar dos grandes predadores da África. São ótimos cavadores que cavam rapidamente as suas tocas, com garras fortes que são afiadas como o da valha. Ao pôr do sol, esses animais saem em busca de alimentos, sendo os insetos a principal alimentação. Mas também comem pequenos roedores e frutos. Assim como os tamanduais, eles amam comer cupins e formigas, onde percorrem vários quilômetros durante a noite em busca. Usa sua língua pegajosa para se banquetear. Ele pode fechar as narinas para evitar que a poeira e os os insetos entrem. A pele grossa do seu focinho protege contra as picadas. As suas tocas servem de moradias para outros animais, inclusive para os javalis. Esses animais são solitários, encontrando outros da sua espécie no período reprodutivo. Seus maiores predadores são os leões, leopardos, hienas. O seu sistema digestivo tem uma área pilórica muscular que atua como uma moela para moer os alimentos engolidos, tornando a mastigação desnecessária. Pode emitir um cheiro forte da sua glândula anal que é usado para a sua proteção. Seu período gestacional leva cerca de 7 meses. A fêmea possui duas tetas e no período reprodutivo dá à luz a um único filhote. Seu estado de conservação, segundo a IUCN, é considerado pouco preocupante. Amante dos animais, espero que tenham gostado dos vídeos e trarei outros vídeos de animais incríveis.